e virou a vacina o menino a vacina e é e é a vacina e é e é bom dia boa tarde boa noite quando você começa mais um vídeo do artigo 10 dessa vez vai falar do filme fúria primitiva ou acho que é monkey man um homem macaco né que infelizmente traduzido para fúria primitiva e esse filme aí a galera a que já assistiu eles podem ter achado ruim porque foram pensando que tem que assistir um john wick da vida mas só que cima que ele tem uma história por trás tem um algo mais pesado entra com uma mitologia também diana e o filme explicar bem te dá um parece legal e a cena de ação dele aqui também são muito bem coreografado o principal em si como eu falei se a pessoa fosse te pensando que vai ver um john wick ele vai se decepcionar porque o principal ele não começa já zaralhando todo mundo ele apanha muito mas apanha com força entendeu é surreal tanto que ele apanha apanha e eu gosto eu gostei de como o filme você consegue também fazer um paralelismo com o que a gente vive no brasil sobre líderes religiosos que se envolvem com política e querem grana acima de tudo tá pouco se lixando para quem é mais favorecido é o grande vilão desse filme é um cara que foi o mandante de destruir a vila onde o principal mora no resultado na morte na mãe dele e depois disso ele se jura vingança pela mãe dele tem pela mãe morta dele então agora a gente vai começar aqui a assistir o trailer eu espero que vocês gostem do vídeo então vamos lá e outra coisa você vai mostrar uma parada que eu achei legal também que é tem um momento que ele vai comprar uma arma de fogo e quando ele vai comprar uma de fogo o cara fala olha essa arma que ele tá muito popular porque apareceu no filme john wick tá ligado porque eu acho que eles tentaram fazer algo fantasioso mas próximo da realidade é mó da hora ele vai tipo treinar eu acho alguns golpes aí ele começa a treinar fora do ritmo aí entra o cara esse cara com batuca e começa a batucar atacar 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 ele vai fazendo um treino de golpes diferentes e aí se daí aos filas mala feita do mundo de mão queimim ok é que a história que eu contei eles vão lá e pegaram essa vida aonde só eles só estavam vivendo ali em harmonia tá ligado aí como eles queriam aquele local para construir indústria ou coisa do tipo tá ligado só pegar e matar na maior brutalidade uma coisa que eu fiquei um pouco me decepcionado eu pensei que ele botaria essa máscara dele e ele entraria tipo no modo muito berserk tá ligado mas só que no final em si ele nem usa máscara ele vai de ficar ali para mim porque ele quer olhar cara a cara no cara que matou a mãe dele tá ligado aqui é uma luta clandestina que ele participa esse daqui a ver que o personagem dele que é o homem macaco e nessa cidade e quem esquece do seu lugar e não acaba bem aqui é quando ele descobre que tem essa boate clandestina onde vai só os top dos top para trabalhar aí isso é quando ele começa a trabalhar como garçom e ele vê uma uma das mulheres que ele trabalhava aí com uma tatuagem de um pássaro que a mãe dele e remeteu a mãe dele porque a mãe dele conversava com ele mostrava a natureza para ele e falou sobre aquele pássaro para ele aí meio que gerou essa ligação com essa mulher aí quando ele vê a galera meio que abusando ela sendo tratando ela ele fica muito puto e vai gerando altos gatilhos nele e vai soltando geral tá ligado mas aí ele não pode desistir porque ele tem a vingança dele é muito fofo ele educando o cachorro e é da hora porque sendo pelo menos eu não consegui pensar antes que acontecesse que ele tava educando o cachorro no plano maior de fazer o cachorro entrar com uma árvore escondidas tá ligado e eu tenho uma resposta para cada oração eu chamo ela de mim a imagem para choque grande e para nós bonitos vamos nessa com essa cena aqui de luta é muito foda esse daí foi o cara que matou a mãe dele aí na hora de mano você ficou do cara que ele vai matar ele não vai matar aí na hora que ele vai dar o tiro um cara acha que sai do banheiro tira atenção dele vem não sendo luta doida é muita porra daria aí é o aqui que eu falei que ele se fode todinho velho nada nada certo nessa primeira ideia dele é uma sequência de ação grande tá porque depois dele fugir desse banheiro aí aí vai para o estacionamento depois ele tem uma fuga de de no carro também aí depois nossa depois ele entra em um bordel lá e também tem luta e depois nossa é muito sentido de ação longa essa cena aqui lá para o final depois dele ter treinado pois ele ter se recuperado ele vai lá e consegue finalmente chegar onde tava os chefões lá e aqui também uma lutaria porra daí louca essa daí a galera que lhe ajudou tá ligado a comunidade lgbtq a mais eles viviam reclusos porque a galera não aceitava ele de eles aí nisso eles encontram meio que o corpo dele boiando no rio e trazem para lá e começam a a cuidar do corpo dele mas eles nenhum momento pedia nada em troca tá ligado a única coisa que o como pode dizer eu acho que o líder da comunidade deles é ver que faz ele confrontar os medos dele do passado e ele compreendeu o que tem que fazer agora é tanto que quando ele já tá com a sua superada ele vai lá e consegue muito dinheiro para eles e dá esse dinheiro para sua comunidade em vez de querer pedir ajuda dela deles tá ligado é muito gratificante quando lá vai de vala tá galera porra E aí é no final que eu falei que ele entra com a massa caraca ele vai de massa então aí vai lá tirar a massa que quebra os cara que tava aí e por uma doideira aqui no trailer basicamente tem quase todas as cenas de ação do filme dele e por mim basicamente essas cenas de ação e mais um drão uma história bem da hora por trás vale muito a pena assistir eu já vi ele duas vezes então recomendo muito se você tá querendo fugir de algum filme de ação sem muita história sem muito o que dizer isso daí é uma boa pedida então ó um beijo muito segura até o próximo vídeo falo valeu se inscreve lá